E aí o nick entrou não esqueça de se divertir adoidado olha onde a gente tava aqui da hora vamo lá salve salve galera aqui é o rosa e bem vindos a mais um vídeo da nossa série como chama nossa série ninguém sabe mais a gente já se esqueceu eu nem lembro velho a sei lá o nome dessa série é se Minecraft fosse assim vivendo altas aventuras e a gente vai galera hoje dá um rolê no Jurassic Park galera Uau a gente vai de literalmente dá um rolê no Jurassic Park mas é o Jurassic Park funcionando a gente tá num realmente num parque do dinossauro não tem nada de dinossauro fugindo nem domar bicho nada disso certo vocês estão vendo aqui que a gente tem 16 moedas né para gastar nos brinquedos e 32 cachorro-quente aqui porque alguém come 32 cachorro-quente eu não como os dois só tá bom eu posso dizer que alguém pode comer sim é completamente livre fazer naqueles com o curso de cachorro-quente acho que sim cara foi falar nisso uma vez eu vi um daqui nosso que com a vontade de participar ok vamo clicar nesse aqui aquele concurso de cachorro-quente sabe o que que foi aí mano você clicou ali ai mano do TNT não deixa nem próximo passo não cadê onde tá o next step vamos lá ó presta atenção aqui no mapa ó a gente tá na entrada e tá cheio de coisa aqui já ó pra onde que a gente vai ó vamo aqui pra esquerda já pra corrida de de raptor tem uma corrida de raptor aqui ó a esquerda porque tem uma coisa de raptor aqui você gosta da esquerda não é mesmo caraca me cadê você vem aí tira sua skin horrorosa velho pelo amor de Deus aquela coisa aqui de criança uma criança um menino não é para a esquerda você tá aqui de esqueleto você esquece aqui é para o mapa de pirata mapa de pirata você usa ela eu vou usar do papagaio você usa ela no mapa de pirata aqui é uma criança velho a gente tá num parque velho não tem esqueleto no parque sabia aparecer um esqueleto no parque as pessoas vão correr vão matar ela mas onde é que você tá falando que não tem corrida de raporra olha aqui cara olha ai meu deus do céu para de quebrar o mapa velho senão a gente vai se perder vamos lá qualquer onde pra onde que vocês querem de começo querendo os barões barões é para direita vamo lá então vamo junto vamo junto para de sair correndo que ninguém faz isso no parque eu nunca vim ninguém fazer isso sai correndo que nem os malucos cadê nick vem nick tá aqui ó a gente vai com vai comprar um ingresso aqui para aqui será que compra ingresso com esse cara ó cara você é muito legal mas ele vem de carro só que isso porque eu tô morrendo sei lá aqui não tem nada cara cadê o para gente ir para o tanque não é aqui não véi ó vou comprar um carro para gente poder dar rolê aqui dentro da terra aqui daqui vamos deixar o carrinho aqui vai não tinha que ter que ter mais cá Ah, como não dá pra ir todo mundo? Não dá pra ir todo mundo? Vamos lá, vai. Vamos lá, esteve uma pé. Não, não é pra ir ali, não, velho. Vamos lá, cadê o tanque? O tanque cê é um? O moleque feio, cara. Tá aqui, ó. Aqui é o caminho do shark, velho. Ó, já é possível ver o primeiro dinossauro. Se você bater no menininho, ele fica se balançando como espaguete. Olha que bonitão. Qual é esse bicho aí? Que dinossauro é esse? O brachossauro. Moeda pra quê? Aqui, ó. O que ele dá? O que ele dá? O que ele dá? O cara mais rico de potência, tem mais de mil moedas. Não, não gasta tudo, não. O que é isso? É um café, dá um gole de café. Não. Ah, ele pode gastar o... É chá, né? É comida pra ele. É comida pra ele? Mas eu não vejo o que dá. Tem que subir numa árvore. Não, como que eu dou de comida pro bicho? Vamos lá pra mostrar o pro house, aquele rico. Vamos lá no tanque dos bichos aquáticos. Por ali, ó. Olha pro Nick, Raul. Ele quer te mostrar que ele é rico demais. Por que você pode gastar tudo? O que você tá falando, cara? Você fala outra língua? Você não tá falando minha língua, cara. Parece que não lixo. Os espinosauros. Fala de falar grego, velho. Olha os espinão aí, ó. Vai, Nick. Deixa eu pesquisar no cocotrado topo como é que ele fala grego. Ah, você tá comprando a carne pra dar pra ele? Não tem que dar pra ele a carne. O que é isso que é pra ele? Ah, é pra você? Ah, não. Aqui é pra cavar, ó. Vocês querem competir? Vamos competir? Vamos competir na escavação. Eu não recebi passos. Pera aí. Vai, 3, 2, 1 e vai. Pessoal, pessoal. Olha só, olha só. Não. Vem pra cá, mano. Pessoal, pessoal. Eu gosto muito do estinossauro, cara. Achei. Ah, o Nick já achou. Não, mas tem mais, tem mais. Pega o meu pai e cola aí, mano. Nossa, consegui moeda pra caramba. Já tô com 26. Para de brigar, velho. Ah, mano. Vocês não tem jeito, velho. Ele não me deixava subir a escada. Eu morri de queda. Porque ele não me deixava subir a escada. Mano, vocês não vão parar nunca, né, velho? Pelo amor de Deus, velho. Oh, Raul, eu tenho 16. E você? 16 o quê? Fósseis. Não, eu já vendi já. Já vendi tudo e peguei moeda. Aqui não tem nada. Mano, joga essa areia fora. Que você vai ficar vandando com a areia no bolso, mano. Você é vândalo, mano? Você é de Santa Mara? Sai daí, mano. Você é de Osasco, velho. Vambora, cara. Ah, respeite que eu sou de Osasco. Eu quero ver. Olha, que bonito. Entendi. Então, vamos lá para o Raptor Race. Acho que é aqui, né? É, tem que pegar esse caminho, descer e ir para... Para a direita, descendo. Olha só as cobras. Olha as cobras, velho. O que acontece que é para o vidro? Vai estar que nem no mapa do pet shop. Não, não, não. É, vai acontecer a mesma coisa, velho. O quê? Não, nem fala. Nem fala, mano. Senão ele vai querer fazer, velho. Press, drive, direção. Hã? Aqui, acho que vai um carrinho. Aqui é para dar um... Sabe aqueles carrinhos? Não, vamos não. É para dar aqueles carrinhos que fica dando rolê pelo... Pelo... Olha que bonita essa grade, velho. Olha. Sou da grade, Ralfson. Para construir, nossa. Ah, eu ia fazer isso, Nick. Vamos lá. Eu acho que é aqui, ó. Tá valido, vocês não vieram comigo. Olha lá, Race. Tá ali, ó. Mr. Race. Mr. Race. É um Pokémon, vocês viram? Pokémon é um Mr. Dungeon. Tá errado, ó. É Ace. Ó, vamos lá, hein. Será que tá escrito Ace, meu? Quem vai disputar essa daqui? Você e o TNT. Vamos tirar a Joaquim Po. Vamos lá. Eu ganhei da última vez a outra. Vou tirar a Joaquim Po. Tá. Quem tem mais para ganhar? Não, ó. Dois hot dogs para um dinocoins. Não, não quero. Muito caro. Onde que dá início aqui? Ovo de hot dog. Cadê? Onde que dá início aqui? Peraí que tem ovo de hot dog. Ah, aqui, ó. Para Race. Para corrida. Aqui embaixo. Aqui, ó. Ó. São dois rounds, certo? Dois rounds. Calma, calma, calma. Calma, deixa que eu clico. Dois rounds. E a gente vai começar a corrida. Ah, dá para ler os três. Aê. Aê, boa. Eu vou com isso aqui. Ele é o velho. Vai, vai começar, vai começar, vai começar. Vamos lá, Vi. Eu morreu. Ah, ficou lá atrás. Morreu. O dinotauro dele morreu, mano. Que louvor. Por que o dele morreu? Porque ele é um balote, velho. Mas vai lá, mano. Por que o dele morreu, velho? Ah, não. Eu vou desci do meu... Nossa, eu portei o shift para correr, velho. É duas voltas, hein? É dois rounds, hein? Caraca, eu portei o shift para correr, velho. Eu tenho o tempo de novo. Não, eu tento ir correndo. Ai, meu Deus do céu, cara. Qual que corre, Nick? Ai, cara, eu tropecei aqui, velho. É, eu não estou correndo. Eu estou simplesmente apertando o botão do W. Nossa, velho. Eu desci. Nossa. Caraca, o Nick vai ganhar a competição, velho. Eu estou vencendo vocês. Vamos, vamos, Raptorzinho. Raptorzinho, Raptorzinho. Ah, nossa, já sumiu na neblina, velho. Não tem nem como, cara. O Nick vai ganhar de novo, velho. Não, vai não, Raul. Eu sou a última esperança. Ganhou. Não. Ué, não acaba não? Vou lá, vou lá. Ué, eu não sei. Pera aí. Quantos rounds foram definidos? Era dois rounds. O pessoal olha para trás. Olha para trás. Não fechou ainda? Nick, olha para trás. Não. Pera aí. Ele está de carro, meu contato. Eu não quero ver. Pode ver ele se ele passar por você. Nossa, cara. Ele é muito ladrão. Ele colocou poção de velocidade, velho. Que cara ladrão. Por que não acaba a corrida, mano? 5 rounds. Mas quem botou 5? Eu botei em 2. Uou, não vale isso. Ah, mano. Nossa, o TNT, mano. O TNT não dá para jogar com ele, cara. Ele não, ele, ele, ele... Nossa, velho. O cara é muito trapaceiro. É o Dick Vigarista, velho. Qual é essa? Ele é o maior vigarista. Ele morde-se, bichos. Ai, caramba. O Morde não, velho. Nossa, o menino ali atrás eu não cagamos, velho. Eu vi e me mato. Pior, velho. Caraca, 5 rounds, velho. Eu não acredito, velho. O TNT vai ganhar só na tua base da trapaceira. TNT, para, TNT. Você está trapaceando, mano. Você perdeu, o bugão é seu, velho. Eu perdi meu Raptor. Então eu peguei o Speed 9, que é igual a velocidade do Raptor. Não, não é igual a velocidade do Raptor. Não é a velocidade do Raptor isso aí. É sim. Acho que não. Acabou. A vitória é minha. É. Olha lá o nome que está em cima. A TNT. Ué? Caraca, por que que matou os bichos? Caraca, moleque. Que pior, velho. Esse jogo aqui deu certo, tá vendo? Não quebrou, tá vendo? Você não deu teleporte. É, não deu teleporte, mas tá com a poção de Speed aí. Não, mas não quebrou. Tinha que passar na... Ele é tão bobão que tinha que passar aqui no finish com o bicho. Ele passou sem o bicho, não adiantou nada. O que é mais atração que tem? A gente já foi na corrida de Shark, na corrida de Raptor. Agora tem a savana e a arena. Vamos para onde? Para a arena? Ah, eu vou, eu vou, tá ocupado aqui, rapaz. Ei, ei, você vai fazer cocô em cima de mim, rapaz? Você é doido? Só que defecando aqui, rapaz. Nossa senhora, tá saindo um fedor azul. Tá tão fedido que tá saindo, tá ficando até azul, velho. Ele foi no banheiro de menina, velho. Nossa, cara. Sai daqui, seu assediador. Credo, velho. O cara foi no banheiro de menina. Ele foi no banheiro de menina, velho. E agora você matou o rendidor de sorvete, agora não tem mais sorvete mesmo. Olha, vamos dar rolê de caiaque, velho. Nossa. É meu. Vamos dar rolê de caiaque. Não, é só para dar rolê mesmo, eu acho. Ai, ai. Vamos lá entrar. Ah, fui o primeiro. Fica aí. Vê se tem outro caiaque aí para você. Nossa, para, que eu to se queimou o próprio caiaque. Olha que da hora, velho. Nossa, como é isso? Já está para baixo? Incrível. Ih, entendeu, velho. Olha que da hora. Que da hora, velho. Ih, está fechado? Não, está não. Vem com o caiaque aí, ô, cabeção. Ó, eu sou o meu próprio caiaque. Aprendam isso. Não, cara, pare de roubar, velho. Ó, vou tirar o cheat, mano. Você está roubando demais, velho. Olha que da hora. É igualzinho o Jurassic Park, essa parte aqui, né, velho? Nossa. Aqui está fechado. Cadê o Indominus e devorando a gente? Vocês colocam o Indominus e não avisam para ninguém? A gente está andando aqui e vem o Indominus com tudo. Não, você doida de fazer isso. Ia ser da hora, vocês foram lá. Os tu filhos foram, ninguém sabia que tinha a nova atração do Adobe. Ia ser da hora, cara. Que nem o Herobrine. Eu sempre fui a favor de ter o Herobrine de verdade, oficial, no Mine. Só que ele seria tipo assim. Para ele aparecer para você, tem que ser uma coisa muito específica, sabe? Você conseguir... Olha quem está aqui embaixo da gente. Um cocodilo. Nossa, calma aí. Vamos descer. Vamos dar uma mergulhada. Vamos ver como que ele é. Vamos dar uma mergulhada do lado do crocodilo gigante. Super lógico. Mas aqui eles são passivos, ó. Olha que bonitão. Olha que bonitão, filho. Nossa. Crocodile. Pronto, já voltei para o barco. Nadando com os tubarões. Estou com o crocodilo bebê. Espera aí. O barco ficou mais rápido fora d'água do que dentro. TT, não quebra o jogo, TT. Para, vem com nós. Tem que quebrar o jogo. Você está zoando. Você está fazendo alguma coisa errada, velho. Não se fique quieto assim. Você está fazendo alguma coisa errada. Cara, onde que nós vai dar aqui? Não é para eu pegar o bebê de crocodilo? Onde você achou isso? Ixi, encalhou? Aqui não passa. Oxi. Ixi. Está fechado? Bloco invisível? Não. Não, acho que é só o Kayak que é muito grande para que passar. Ué? Mano, o Crocodile. Hum. Espera aí. Vamos tentar. O Crocodile, beleza, cara?